Na nova semana de Gênesis, Abraão se despede dos filhos e morre. Já Rebeca, a mulher de Isaac, dá à luz Jacó e Isaú. Veja o resumo completo dos capítulos de 21 a 25 de junho da novela da Record com o Notícias da TV. Aproveite pra já se inscrever no canal e curtir o vídeo! Capítulo de segunda, 21 de junho, Omar se emociona com a notícia dada pelo rei. Enquanto isso, Abraão se irrita e enfrenta Efron. Leora e Omar se entendem com Abimelec. Quinze anos mais tarde, Abraão reúne os filhos e lhe dá as últimas orientações aos seus familiares. No final, Isaac se surpreende ao encontrar Ismael. Na terça-feira, 22 de junho, Uriala dá à luz. Abraão reencontra Ismael. Em seguida, Quietura dá uma notícia triste sobre Abraão. Um ano depois, Rebeca está grávida. Ela se emociona ao ouvir a voz de Deus. Já Labão fica surpresa ao saber que Dinah está grávida. No finalzinho do capítulo, Isaac descobre o que o senhor disse pra Rebeca. Na quarta, 23 de junho, Labão flagra Betuel dando em cima de Salma. O rei de Gerar recebe Ismael em seu palácio. Enquanto isso, Rebeca entra em trabalho de parto. Betuel discute com Labão. Ismael convida Michal pra um desafio. No final, Rebeca dá à luz, Jacó e Isaú. Já na quinta, 24 de junho, Isaac levanta Isaú e diz que ele é o primogênito. Os netos de Abraão brigam. Doze anos mais tarde, Isaac mostra sua preferência por Isaú. Já Rebeca demonstra amar mais Jacó. Lia se queixa de Labão e é consolada por Jasper. Rebeca se irrita com Uriala. No final, Jacó e Isaú são surpreendidos na mata. No último capítulo da semana, sexta, 25 de junho, Labão castiga Lia. Enquanto isso, Jacó se decepciona com Isaac. Em seguida, Isaú ameaça o irmão. Lia fica mexida com as palavras de Amir. Débora sofre com o destino de Gat. Zilpa fica sem graça diante da atitude de Betuel. No finalzinho, Jacó impõe uma condição a Isaú. Saiba tudo o que vai acontecer na novela bíblica da Record com o Notícias da TV. Se inscreva e deixe seu joinha aqui no vídeo pra não perder nada. Até a próxima! Tchau, tchau!